Domingo, vai pra cima o Hélio, vamos com ele! Não perde mais Hélio Castro Neves! O Homem-Aranha tá na briga, faz a festa! E a missão continua! Vice-líder da temporada, nosso herói precisa ser ainda mais arrojado em busca do título! Grande Prêmio de Toronto, ao vivo, do Canadá! Domingo, 4h30 da tarde, Fórmula Indy! Na Band! Domingo, 4h30 da tarde, Fórmula Indy!